O Arnaldo, por outro lado, o São Paulo foi lá e num joguinho bem burocrático, ganhou do Esporte Recife por 1x0. Dá pra fazer uma comparação do jogo dos dois? Porque o Corinthians parece que jogou mais do que o São Paulo. E também da campanha? Sem ser o Oswald Souza, a situação matemática do São Paulo, a distância do G6 para a distância do Z4, não é a mesma que a do Corinthians. Isso não precisa ser o Oswald Souza pra saber, mas é mais ou menos a mesma campanha ali, tipo... 50%! Isso, 50%, exatamente. Tá melhorando. O São Paulo conseguiu a terceira vitória seguida no campeonato, o melhor momento dele no campeonato. Até parece que... Porque teve a Libertadores no meio, então ficou meio... E a eliminação da Libertadores ficou meio escondido, mas foi a terceira vitória contra um time bem fraco, o Esporte é bem fraco. Jogando muito pro gasto, jogando mal, mas consegue a sua melhor série, consegue ali se estabilizar, aparentemente no meio da tabela. Eu, em relação aos dois pretensões no Brasileirão, Corinthians e São Paulo, eu vejo esse campeonato já com uma cara há algum tempo, e venho falando aqui. Há algum tempo tá o campeonato que tem três forças principais, que poderiam ser apontadas antes mesmo de ele começar. Flamengo, Atlético, Palmeiras. Um time jogando bem, surpreendentemente, Fortaleza. E a partir dali, depois desses quatro, qualquer um é qualquer um. O Bragantino e o Atlético Paranense largaram o Brasileirão pra jogar a Copa Sul-Americana. Evidentemente, eles tinham lá na frente, já tava claro que eles tinham feito isso a partir das opções de colocar reservas em várias partidas. Então poderiam ser potenciais surpresas, já não são mais. Então, o time que joga só uma competição, só o brasileiro como o Corinthians, tem obrigação de ir melhorando semana a semana. O Corinthians só tá jogando esse campeonato. E ali é perfeitamente plausível pensar em quinto lugar, quarto lugar se o Fortaleza cair, pra qualquer um. Pro Corinthians, pro São Paulo, pro Inter, que começou mal o brasileiro, que saia até pro Grêmio falar em G6, porque esses são times que continuam investindo muito mais que os outros. Ah, o Grêmio, o Grêmio contratou o Borja, contratou o outro, o Inter contratou o outro, o São Paulo contratou o outro, e o Corinthians ainda. Então, esses times, eles investem pra estar nesse bloco. E fora as três forças principais, não tem outro. Dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra brigar. Aliás, é obrigação brigar com esse orçamento, com esse investimento. Uau!